Música Queria, começando, obrigado, Flávio. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde a todas, agradecer, começando a agradecer a presença de vocês, aceitar o nosso convite para estar aqui nessa coletiva tão importante no momento que o Brasil está vivendo. Só queria começar ressaltando que aqui nesta sala, na representação desses movimentos sociais, é a maior unidade da esquerda brasileira desde o impeachment do presidente Collor. Todos os segmentos da esquerda brasileira contemporânea estão unidas e unificadas em torno dos três itens que eu vou relatar para vocês aqui, do documento que foi repassado para vocês agora. Então isso demonstra a gravidade do momento que o Brasil vive e demonstra também o engrandecimento, amadurecimento da esquerda brasileira, que mesmo nós temos domatizes de pensamentos distintos, diferentes, neste momento há uma unidade muito grande em torno dos três pontos, que é contra o impeachment, valorização da democracia, pelo fora cunha e pela mudança imediata da política econômica. São esses três pontos que nos unificam. Contra o impeachment, valorizando a democracia, extremamente importante, pelo fora cunha, que nós entendemos que não tem mais condição de continuar presidente da Câmara, com todas as acusações que tem contra ele, e contra o ajuste fiscal, contra esse ajuste fiscal que tem sido muito ruim para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Então eu vou ler o nosso documento, que eu vi depois passar para outros companheiros. Convocatório unificada da mobilização do dia 16 do 12. Contra o impeachment, não ao ajuste fiscal, fora cunha. O momento político pede muita unidade e mobilização popular. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou a instalação do processo de impeachment da presidenta Dilma, numa tentativa de chantagem a céu aberto. Tenta subordinar os destinos do país à salvação do seu próprio pescoço. Não há nenhuma comprovação de crime por parte da presidenta Dilma, e o impeachment, sem base jurídica, motivado por rações oportunistas e revanchistas de cunha, é golpe. As ruas podem, fora cunha, atolado em escândalos... As ruas pedem, fora cunha, atolado em escândalos de corrupção e representante da pauta mais conservadora. Cunha não tem moral para conduzir o processo de impeachment e nem para presidir a Câmara dos Deputados. Contas na Suíça, fortes acusações de lavagem de dinheiro, são crimes não explicados por ele. Cunha será lembrado pelo ataque aos direitos das mulheres, pelo PL da terceirização, a proposta da redução da maioridade penal e por sua contra-reforma política. Os que querem o impeachment são os mesmos que atacam os direitos dos e das trabalhadoras, das mulheres, dos negros, das negras, e disseminam o ódio à intolerância no país. Ao mesmo tempo, entendemos que ser contra o impeachment não significa necessariamente defender as políticas adotadas pelo governo. Ao contrário, as entidades que assinam esse manifesto têm lutado durante todo este ano contra a opção por uma política econômica recessiva e impopular. As consequências da crise econômica mundial estão sendo aprofundadas pelo ajuste fiscal promovido pelo governo federal, que gera desemprego, retira direito dos trabalhadores e corta investimentos sociais. Não aceitamos pagar a conta da crise. A saída para o povo brasileiro é a ampliação dos direitos, o aprofundamento e o fortalecimento da democracia e as reformas populares. O impeachment representa um claro retrocesso na construção deste caminho. Seremos milhares nas ruas no dia 16 de dezembro de 2015. Será o dia nacional de luta contra o impeachment, o ajuste fiscal e pelo Fora Cunha. Convocamos todos os brasileiros e brasileiras a fazerem parte desse bloco, contra o retrocesso e por mais direitos. Então, esses três pontos nos unificam. Então, no dia 16, nós vamos estar fazendo a concentração, a partir das 17 horas, no vão do MASP, na Avenida Paulista. E dali vamos sair em passeata até a Praça da República. E a Praça da República também não foi pensada de forma aleatória, porque lá também funciona a sede da Secretaria Estadual de Educação do governo Alckmin, que recentemente utilizou a violência na repressão contra a atividade dos estudantes. E tomou um revés, as ruas ensinaram ao Alckmin como é que se trabalha com democracia, porque governo que bate em estudante, em professor, em pai de aluno, realmente não pode ser considerado um governo sério. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O Brasil não pode continuar nesse processo de intranquilidade. Esse terceiro turno que foi construído por aqueles que perderam a eleição, deixa o Brasil sem condição de sair da crise econômica. E, ainda mais, com o equívoco do governo de promover uma política econômica de ajuste fiscal. Essas duas coisas fazem com que os trabalhadores são os mais prejudicados. Por que nós somos contra o impeachment? Porque não há nenhum motivo jurídico, é apenas uma disputa política, é uma contínua de fumaça que o Cunha quer fazer para esquecer o Brasil, esquecer os seus próprios crimes. E, acima de tudo, nós somos contra o impeachment, porque o impeachment, nesse momento, tira direito dos trabalhadores e das trabalhadoras e da sociedade, de maneira geral. É um ato capitaneado pelos conservadores, como dizem os documentos. Os trabalhadores, se tiver o impeachment da presidenta Dilma, não vai entrar no lugar dela alguém que tenha uma proposta mais progressista para o Brasil do que ela apresenta. O que vai acontecer no Brasil é o contrário disso. Quem está fazendo o impeachment são os mesmos que querem fazer o fim da CLT, o fim da carteira assinada, que o negociado sobrepõe ao legislado. Quem está propondo o impeachment é aquele que acha que tem que ter a elevação da maioridade penal, que são contra os direitos das mulheres. São aqueles mesmos que entendem que as mulheres, como diz um deputado que propõe o impeachment também, têm que apanhar, e algumas nem para apanhar servem. São os mesmos que compartilham com a morte da juventude negra nas periferias do Brasil afora, e que não fazem nada. São os mesmos que utilizam a polícia militar para reprimir a juventude com violência. São os mesmos que propõem a pauta do retrocesso para o Brasil. Por isso que nós somos contra o impeachment. E somos pela democracia, normalidade democrática. Não é possível que a gente tenha construído o tanto que nós construímos para agora o Brasil virar nesse momento de instabilidade. A outra questão é o fora cunha. Não é possível que a gente conviva com um presidente na Câmara dos Deputados que pasa sobre ele tantas acusações, tantas acusações. E olha que nós achamos que tem que ter apuração no Brasil. Não adianta só você acusar as pessoas. Você tem que ter apuração e ter o direito, inclusive, das pessoas se defenderem. Mas o Cunha extrapola tudo isso, é conta na Suíça, é agora as manobras que ele faz, utilizando o fato de ser presidente da Câmara dos Deputados para tentar salvar seu pescoço e a sua pele, colocando um Brasil inteiro na Berlinda. E também nós vamos para a rua no dia 16 para acabar com essa política econômica horrorosa que o governo estabelece. Esse processo de ajuste fiscal, que só foi até agora ajustar, tirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, que promove o desemprego, que promove a recessão, que promove com que a vida dos trabalhadores piore. Então nós queremos que a presidenta Dilma tenha o direito, e achamos que ela tem o direito de continuar o seu mandato. Mas nós queremos que ela mude a sua política. Da mesma bojo que nós defendemos contra o impeachment e pela democracia, no mesmo ênfase nós dizemos que tem que parar essa política de ajuste fiscal, porque esse ajuste fiscal tem tirado direitos dos trabalhadores e jogado o Brasil no processo de recessão, que é ruim para todo mundo, fundamentalmente para os trabalhadores. Então são esses três temas que nos unificam. Eu convoco todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras a estarem conosco nessa jornada importante, no dia 16, 17 horas lá no MASP, depois caminhando até a Praça da República. E mais uma vez eu enfatizo, ao impeachment da Dilma hoje, para os trabalhadores significa retirada de direitos, para a sociedade significa retrocesso à direita, não significa nenhum avanço para o Brasil. Então, impeachment não, fora Cunha e contra o ajuste fiscal, todos os dias 16 nas ruas. Só um complemento. Nós, enfim, queria também, em relação ao que o Wagner resumiu de maneira bastante clara e objetiva, os objetivos dessa mobilização do dia 16 de dezembro, no sentido de que os principais movimentos sociais, os maiores movimentos sociais do Brasil, acho que faltou aí mencioná-los, os que há dezenas de movimentos que vão construir este ato, os movimentos que estão na comissão organizadora do ato, entidades que estão, é a CUT, CTB, Intersindical, Uni, MST, CONEM e MTST. O nosso entendimento, como está expresso na nota unificada, é que um governo posterior ao impeachment, um eventual governo do PMDB no país, significaria retrocessos importantes que estão expressos no programa econômico que eles soltaram recentemente, uma ponte para o futuro, mas que, na verdade, poderia melhor se chamar uma ponte para o passado, porque traz uma série de retrocessos, a implementação de privatizações no país, ataque aos direitos dos trabalhadores, a aposentadoria, fim de subsídios, ou seja, é um programa de retrocessos, inclusive nós poderíamos dizer que é uma anticonstituição de 88. Há setores no país que querem retroceder para lá da Constituição de 88, e isso coloca uma posição para a esquerda brasileira e para os movimentos sociais, contrária a esse impeachment que está sendo gestado, como uma chantagem, além de tudo, pelo Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não tem legitimidade, não tem autoridade sequer para manter o seu mandato, quanto menos para comandar um processo de impeachment, para decidir os destinos da República. Eduardo Cunha deveria estar preso na papuda a essa hora e não no Congresso Nacional. Por último, colocar, como está expresso e foi falado aqui, que este ato não é, ao contrário do que alguns, uma parte dos jornais, da mídia, coloca, um ato em defesa das políticas que o governo tem implementado. Este ato não é jogar confete no governo, não é um ato chapa branca, não é dar um cheque em branco para o governo. Este ato é um ato que é claro e categórico no posicionamento contrário ao impeachment, mas entende que isso não significa defender as políticas que estão sendo implementadas. Ao contrário, os mesmos movimentos que estão organizando este ato estiveram durante todo o ano organizando uma série de mobilizações contra o ajuste fiscal, dizendo que a saída da crise não é atacando direitos sociais e cortando investimentos, mas a saída da crise é taxando o andar de cima. É com taxação de grandes fortunas, é com reformas populares. Essa é a saída que os movimentos que estão convocando este ato defendem e por isso é um ato também bastante claro contra o ajuste fiscal que está sendo implementado. Nós ficamos dizendo isso o ano inteiro. O processo de impeachment nos leva às ruas, mas também nos leva às ruas não para deixar de dizer o que nós dissemos durante o ano todo, para continuar dizendo da mesma forma. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Raimunda Gomes, secretária de comunicação da CTB e estou aqui nessa coletiva para dizer que a CTB não apenas compõe a coordenação e assina o documento, mas como nós temos convicção da complexidade do momento que nós estamos enfrentando e que não há saída para essa situação complexa a não ser pela unidade da esquerda. E não somente da esquerda, como a unidade da esquerda com todos os setores progressistas que sejam contra o impeachment, como já foi dito e lido na carta, não tem fundamento jurídico algum. A nossa presidenta não cometeu nenhuma irregularidade e é golpe e como golpe nós temos que nos contrapor. Então nós entendemos que só seremos vitoriosos se nós estivermos atentos para todas essas manobras que estão acontecendo. Nós vimos ontem como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, manobrou para que a votação da comissão fosse feita secretamente para que ele pudesse ter a maioria e o PC do B entrou imediatamente no Supremo pedindo a nulidade daquele processo. Hoje, ontem à noite ainda o Fachin deu a eliminar. isso é uma vitória, uma vitória importante para a esquerda brasileira, para a construção dessa frente de resistência e nós temos que estar antenados a todos esses movimentos porque a gente luta dentro do parlamento, temos que estar atentos ao judiciário, temos que estar atentos a todos os segmentos e temos que convocar o povo para ir às ruas. Como bem disse o Wagner Freitas aqui da CUT, nós do movimento sindical, nós estamos vigilantes, já fizemos um ato aqui em São Paulo dia 1º, fizemos um ontem no Rio de Janeiro dizendo à sociedade e ao governo que nós precisamos crescer, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver, nós temos uma plataforma comum do movimento sindical que congrega inclusive um setor significativo do empresariado brasileiro para que nós possamos voltar a desenvolver o nosso país para garantir empregos, para garantir que não sejam retirados direitos dos trabalhadores, e principalmente das mulheres. Eu quero concluir minha fala dizendo aqui que nós, as mulheres das centrais sindicais, nós temos um fórum que é chamado Fórum Nacional das Mulheres das Centrais Sindicais que está atento e nesse período em que se compõe, em que nós vivemos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nós estamos fazendo debate contra o assédio moral, contra o assédio sexual, mas principalmente contra a perda de emprego das mulheres que nós não podemos pagar pelo ajuste da crise econômica, nós mulheres não podemos ser as primeiras a sermos demitidas, nós mulheres não podemos continuar perdendo os direitos com essa agenda regressiva que o Eduardo Cunha impôs na Câmara, nós mulheres somos todas, ao mesmo tempo que a presidenta Dilma Rousseff é atacada, nós nos sentimos atacadas também, cada palavra dita contra a nossa presidenta, cada meme que circula pela internet, cada frase formulada de maneira misógena, sexista, nós estamos atentas para combater, então essa frente de movimentos sociais ela se compõe de entidades que não estão na luta agora, mas que estão na luta ao longo da história para defender a democracia, para defender os direitos dos trabalhadores, para defender a liberdade de expressão, para defender tudo aquilo que nós conquistamos duramente no último século de vida, que não foi fácil e que nós não vamos agora perder esses direitos por conta de uma agenda imposta por uma pessoa que não tem nenhuma moralidade política para comandar o nosso país que chama-se esse Eduardo Cunha, então contra o golpe, contra o fascismo, pela democracia, pela legalidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, eu sou Edson Índio, secretário-geral da Intersindical. Nossa opinião, a situação do país é um momento muito grave e por isso nós temos uma posição muito clara contra o impeachment, contra o ajuste fiscal em curso e a defesa do Fora Cunha. Na nossa opinião, o processo de abertura do impeachment não veio para beneficiar a maioria do povo brasileiro, os trabalhadores. Ao contrário, é uma manobra para que o Michel Temer possa aplicar o programa que ele negociou com o Grande Capital e que já foi colocado aqui pelos diversos companheiros, o problema da aposentadoria, a questão da terceirização, mais privatizações, acabar com a vinculação constitucional das verbas da educação e da saúde, ou seja, nós temos todos os motivos para lutar contra esse retrocesso que significa hoje o programa dito aqui pelo Guilherme é uma ponte para o futuro, só se o futuro for essa barbárie que a direita brasileira quer impor para o nosso povo. Nós temos clareza e é preciso admitir que o ajuste fiscal a escolha que o governo Dilma fez por uma política econômica recessiva que o aumento do desemprego aumenta da taxa de juros deixou uma parcela considerável da população enfurecida e é compreensível esse estado do povo estar enfurecido com a presidente da república. Agora, isso não pode permitir, isso não significa que a gente pode nos deixar enganar por uma manobra, por uma operação orquestrada pela direita que quer impor um governo ainda mais comprometido com os interesses do sistema financeiro, com a especulação imobiliária, com o avanço de uma pauta regressiva para o país. Então, essa nós temos clareza. Agora, como também foi dito, na mesma medida em que a gente quer impedir o impeachment, barrar o impeachment, nós vamos para a rua para fazer no amor ou na dor a mudança dessa política econômica. Redução da taxa de juros, acabar com essa política de cortes sociais, de cortes de investimento na moradia popular, na educação pública, porque o Brasil precisa voltar a crescer, voltar a ter desenvolvimento com distribuição de renda e valorização dos direitos dos nossos empregos. E, por outro lado, a questão do Cunha, sem dúvida nenhuma, não tem a menor legitimidade, seja para continuar à frente da Câmara dos Deputados, seja para manter esse mandato de deputado. Além dos crimes de lavagem de dinheiro, de contas na Suíça, uma série de crimes, o Eduardo Cunha comandou um maior ataque, uma agenda parlamentar enlouquecida contra os direitos dos trabalhadores, das mulheres, dos indígenas, dos jovens pobres, ou seja, nós temos que derrubar esse Eduardo Cunha e encontrar condições para pautar reforma tributária, reforma urbana, redução da taxa de juros, melhoria das políticas sociais, fortalecimento do papel, porque o nosso povo ainda tem muita desigualdade social, ainda passa por muitas dificuldades e a gente precisa de um outro modelo de desenvolvimento para o nosso país. Eu sou o Flávio, eu sou da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Nós realizamos recentemente, agora no dia 3, 4 e 5 de dezembro, uma reunião em Salvador de praticamente todas as organizações nacionais e locais que são referências da luta de combate ao racismo no Brasil. nessa reunião nós tiramos uma posição unificada de enfrentamento ao que a gente já sabia o que viria, ou seja, essa possibilidade do impeachment da nossa presidenta, que tem um significado muito doloroso para a população negra do país, que é cerca de 53% dessa população. Isso é um dado bastante objetivo, nós sabemos o que significa esse retrocesso para a maioria da população brasileira. e é interessante notar, vocês que estão participando dessa coletiva, a própria composição daquele coletivo, daquele conjunto de deputados e deputadas que vai votar a possibilidade que seja implantado o impeachment em relação à presidenta Dilma. Figuras como Feliciano, não precisa nem dizer o que é o Feliciano, a gente viu o que ele fez no Congresso Nacional na Comissão de Direitos Humanos que ele presidiu. Figuras como Bolsonaro, que também é uma figura muito conhecida do conservadorismo, não só do conservadorismo, do fascismo, das posições fascistas que ele defende em relação às mulheres, aos negros, aos LGBTs. Então, para nós, lutar contra o impeachment tem esse significado muito grande, que é lutar contra o ódio, contra a intolerância e contra o retrocesso em nosso país. Esse é um dado fundamental que faz com que nós, o movimento negro brasileiro, estejamos unificados e que a Conem participe hoje dessa coletiva e que participe da direção do ato dia 16. O retrocesso e a possibilidade do impeachment nos atinge diretamente, é por isso que nós estamos aqui, para deixar bem evidente e gostaríamos que registrasse que nós estamos falando em nome de 53% da população negra brasileira que minimamente tem conquistado alguns direitos a partir da sua luta de quase 500 anos no Brasil. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Karina Vitral, sou presidente da UNE e eu queria, acho que os companheiros dos outros movimentos sociais aqui presentes, que representam, na verdade, uma unidade bastante grande, diversa de movimentos sociais, mas foram escolhidos para vir aqui falar em nome dessa ampla unidade que convoca o dia 16, já falaram bastante sobre as pautas que unem esses movimentos, que giram em torno de três eixos, a luta contra o impeachment, a luta pelo Fora Color e a luta contra o Fora Cunha, é que eu sou da UNE, então eu já vou explicar sobre isso, e a luta pelo Fora Color e... De novo? Então, calma, vamos lá. Pelo Fora Cunha, pronto. E contra o ajuste fiscal. Exato. Mas esses três pontos são pontos que unificam essa gama de movimentos sociais e atendem e respondem à atual conjuntura. Para nós, do movimento estudantil, para nós estudantes, é muito importante se posicionar num momento como esse, porque o Brasil vive um momento bastante conturbado, desde que a presidenta Dilma assumiu a direção do país, se reelegeu desde as eleições, não tem sido fácil. Todos os dias é uma tentativa de desestabilização de um governo. E isso a gente vem acompanhando durante muito tempo. E agora, essa tentativa de desestabilização, de boicote a um governo, a um projeto político, se culmina na aceitação de um impeachment que, na nossa opinião, na opinião dos movimentos sociais aqui presentes, não tem base legal. Eu queria fazer um recorte do ponto de vista do movimento estudantil, do que a gente tem falado, do que a gente tem discutido, porque a UNE foi uma das entidades que liderou o movimento do Fora Color, esse sim, do Fora Color, o movimento de caras pintadas que derrubou um presidente na República. E é preciso que a gente consiga comparar de forma justa, de forma sobra, esses dois momentos. Naquele momento, os estudantes foram para as ruas porque o presidente da República tinha depósito na conta da sua esposa. O presidente da República tinha indícios, fatos concretos contra o envolvimento do presidente da República pessoalmente em envolvimento de esquemas de corrupção. Depois veio o Fiat Elba, mas desde todo o processo de investigação existiam fatos, indícios concretos de envolvimento do presidente da República. Esse foi o fato, essa foi a legalidade que deu a esse processo de impeachment naquela época o fato que fez com que os estudantes fossem para as ruas. Porque para a UNE é muito importante o tema da legalidade. Nós, do movimento estudantil, entregamos vários dos nossos dirigentes para a luta em defesa da democracia, a luta em defesa da legalidade e nós não compactuaremos com qualquer movimento de desestabilização que não tenha base legal. Por isso, por esse motivo que os movimentos chamam esse impeachment de golpe. Por isso que esse golpe é um impeachment. Somado a isso, tem o fato da chantagem. Porque está claro para toda a população que a aceitação do pedido de impeachment pelo presidente da Câmara é fruto de uma clara chantagem de um cidadão que está enrolado até o pescoço com corrupção, que esse sim tem indícios, provas de envolvimento com corrupção, conta na Suíça e favorecimento pessoal, propina e isso sim é problema de corrupção e a gente acha que não vai compactuar nem com a chantagem e muito pelo contrário, vai lutar para que a juventude, os movimentos sociais, os trabalhadores derrubem de uma vez por todas esse dirigente, esse presidente da Câmara do lugar que ele está por um processo de cassação, por um processo do Conselho de Ética e isso é muito importante. Agora, como os companheiros colocaram aqui, a gente do movimento social não vai abaixar nenhuma das nossas bandeiras da luta cotidiana e a União Nacional dos Estudantes tem lutado contra o corte de verbo para a educação, contra os cortes no FIES e vários programas educacionais e nós não vamos baixar essas bandeiras por causa do tema do impeachment. Seguiremos com as nossas bandeiras de disputa do futuro, porque nós achamos que a saída da crise é o fortalecimento dos direitos, a saída da crise é dar mais direitos para os trabalhadores, para a juventude e não esse ajuste fiscal que não cabe nos nossos sonhos, nas nossas lutas. muito obrigada. Por razões físicas, a mesa não comportou todos, vou falar em pé, meu nome é Gilmar Mauro do MST. Todos já disseram tudo o que está na convocatória. Duas coisas a mais. Evidentemente que é um conjunto de movimentos sociais que está convocando este ato na Paulista, mas também, concomitantemente ao que ocorrerá em São Paulo, vai acontecer atos por todo o Brasil também no dia 16 e não só no dia 16. Em algumas regiões atos já estão ocorrendo. Segunda coisa, nós não estamos conclamando só os movimentos sociais. Nós estamos conclamando os democratas desse país, os progressistas desse país. Não é uma questão só da esquerda, é uma questão de quem tem um bom senso nesse país a se mobilizar, seja nas ruas, seja via redes sociais, para impedirmos o impeachment, que nesse caso significa um golpe à democracia brasileira. Por fim, alguns dias comentei isso, voltei a falar nesse ato que fizemos antes de ontem, nós temos um monte de diferenças entre os movimentos sociais. matizes diferentes. No entanto, nos unificamos nessa pauta, mas há uma coisa muito comum, independentemente da formação ideológica de cada quem, é que nossos movimentos não formaram covardes e nós vamos para as ruas, porque esse é o nosso país e a democracia foi conquistada com sangue de muita gente. E a democracia frágil, ainda limitada, sob a ótica da classe trabalhadora, mas é através dela que nós queremos não só dar continuidade a um processo político-democrático, mas como disseram todos os movimentos aqui presentes, combater a política econômica que está sendo aplicada e ao mesmo tempo ensejar um processo de mobilizações por reformas estruturais, inclusive a reforma política que é urgente e necessária no nosso país. Não é com esse espírito muito aberto, inclusive, que estamos conclamando todos a nos mobilizarmos nesse momento. Se tem perguntas, nós já estamos dispostos a respondê-las. Caso contrário, Marisa, é aqui. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernanda Menas, sou repórter da Folha de São Paulo e eu gostaria de perguntar para cada um dos integrantes da mesa como essa articulação e cada movimento da esquerda avaliou a movimentação ontem, a decisão do STF de suspender o arranjo da comissão feito com base no voto secreto. Se vocês avaliam que isso é o progresso para a bandeira contra o impeachment ou de que maneira isso pode ser prejudicial também a essa finalidade. Obrigado, Carina. Carina é mais jovem também, entende mais de tecnologia aqui do que eu. Eu acho que foi importantíssimo. O Supremo tem que se manifestar nesse momento. É ilegal a proposta do impeachment. Não tem motivação jurídica nenhuma. e a Corte Suprema deve se manifestar. E ontem, obviamente, o que o Supremo não permitiu é que o Cunha aplicasse mais um golpe. Tantos vários que ele tem tentado fazer. Eu acho, sem dúvida nenhuma, soma para aqueles que são defensores da democracia, somam para aqueles que não querem o impeachment. isso é extremamente importante para a gente. resposta do Wagner se contempla o movimento. Oi, sou a Cristiane Agostini do Valor Econômico. O presidente Lula fez um apelo aos movimentos sociais nesta semana para que houvesse uma trégua em relação ao governo Dilma. Vocês, aparentemente, estão mostrando que não vai haver essa trégua. Vocês continuam com uma crítica muito forte à política econômica. Queria saber como é que vocês pretendem mobilizar a população e os próprios movimentos sociais num momento de crise econômica tão complicada, com a inflação beirando já os dois dígitos. Como é que vocês vão conseguir isso? Ou pretendem? Precisa uma coisa. Deixa eu precisar uma coisa no teu comentário. O presidente Lula não fez apelo nenhum a nós. E nós não somos suscetíveis a apelo de ninguém. O que nos organiza é a nossa base. nós temos que dar a satisfação é a base que nos sustenta aos trabalhadores, aos do Brasil inteiro, aos trabalhadores, os jovens, todos os movimentos. Então nós não somos, o presidente Lula não fez pedido, até porque nós não somos suscetíveis a pedido nem do presidente Lula nem de ninguém. E como é que nós vamos organizar esse movimento? que eu gostaria que o Guilherme respondesse. Veja, o que nós vamos buscar, Cristiane, é precisamente atuar com as mesmas bandeiras que refletem os interesses da maioria dos trabalhadores, particularmente da maioria pobre da sociedade brasileira, que tem levado às ruas milhares de pessoas em atos unificados no movimento social brasileiro no último período. Como nós levamos aqui em São Paulo mais de 40 mil pessoas no dia 15 de abril contra a terceirização e por uma série de outras pautas. Como nós levamos novamente de forma unificada no dia 20 de agosto no ato também contra o golpismo e o ajuste fiscal. novamente nós entendemos que o tema do ajuste fiscal é um tema que mobiliza, é um tema que é fácil de dialogar com os trabalhadores e com a maioria do povo porque estão sofrendo os efeitos concretos disso. O tema do impeachment também é um tema em que nós vamos dialogar com o povo por várias razões. Tanto pelo apelo que já foi colocado aqui por outros companheiros em defesa da democracia, a ilegitimidade de quem está tentando fazer essa mudança quanto pelo o que seria um governo do país e as medidas que tomaria no dia posterior. Em relação ao Fora Cunha, é uma mobilização que já tem ocorrido de forma espontânea. As mulheres botaram milhares delas nas ruas no mês passado por conta do ataque do Cunha aos direitos civis, aos direitos das mulheres. Várias mobilizações têm ocorrido pelo país afora, ontem no Rio de Janeiro, em várias partes do país, defendendo Fora Cunha. A pesquisa recente demonstrou que o índice de reprovação do Cunha, de pessoas no país que querem a saída do Cunha, é muito mais alto do que qualquer outro. Então nós achamos que essas bandeiras estão em sintonia com interesses populares, com demandas populares, e que por isso nós vamos levar mais de 50 mil pessoas às ruas aqui em São Paulo no próximo dia 16 e também milhares de pessoas em outras cidades do país que devem se mobilizar na mesma data pelas mesmas bandeiras. Peço tem mais alguma pergunta. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou repórter do Brasil de Fato. Eu queria saber para os movimentos, existiram algumas análises que diziam que esse pedido do impeachment, a liberação do pedido do impeachment podia deixar tudo às claras. E eu queria saber se, claro, o governo de Mossos está sobrevivendo a essa tentativa de impeachment. Vocês acham que vai haver mais espaço para um crescimento das pautas progressistas dentro do governo? do governo. Meu nome é Hélder, eu sou da Rede Brasil Atual. Quando a gente acompanhou, no caso ontem, todo o processo na Câmara, e via claramente que o regimento interno da Câmara, as regras, enfim, a Constituição estavam sendo atropeladas, dias atrás, eu também vi algumas autoridades se empenhar em dizer que o Brasil não vive uma crise institucional. Então, eu queria saber o que vocês acham. nós estamos caminhando para uma crise institucional ou não e se estamos, quais os riscos que corremos? Bom, primeiro, respondendo a pergunta aqui do Brasil de fato, eu acho que é importante que se saiba que dessa crise de instabilidade política institucional que está acontecendo no Brasil, existe uma atuação em várias frentes, os parlamentares têm o seu papel de lutarem para vencer essa batalha, o Supremo, a ação do Supremo foi uma ação importante para deixar com que o processo seja, pelo menos do ponto de vista do regimento, o mais limpo possível e o papel do movimento social é outro, colocar o povo na rua para, um, barrar o impeachment que na nossa opinião é um golpe e na nossa opinião vai significar o retrocesso mas colocando o povo na rua é muito importante que a gente passe por essa crise e resolva essa crise por meio das mãos também dos movimentos sociais eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir puxar o governo para dialogar com as pautas que a gente tem por isso é tão importante que nesse momento de luta contra o impeachment a gente não abre a mão das nossas pautas do dia a dia de fortalecimento da educação de fortalecimento da luta por moradia de fortalecimento pela igualdade racial de fortalecimento da luta pela reforma agrária de fortalecimento da luta pela reforma política o fortalecimento dos direitos dos trabalhadores por isso é tão importante por isso a gente não abaixa a bandeira porque quando a crise passa nós temos certeza que a força dessas bandeiras pode trazer e desencadear mais avanços sociais e dar mais fôlego para novos direitos Oi na verdade qual é uma avaliação de vários aqui o mundo todo vive crise profunda crise econômica que não é nova mas mais que isso em vários momentos da história da humanidade momentos de crise foram momentos de catástrofes do ponto de vista político do ponto de vista social crises foram resolvidas com guerras e assim por diante o que se vê hoje na Europa também é uma crise e uma crise que enseja processos xenofóbicos um avanço de ideias fascistas neonazistas reflexo disso até nas próprias eleições do último período a nossa América Latina que vive um recente período de avanços democráticos evidentemente que nos preocupa então nós não podemos falar de uma crise institucional no Brasil precisamente pelas condições que foram criadas é uma disputa política é um jogo político em que principalmente o presidente do congresso assume um papel de protagonista para tentar escamotear e ganhar tempo na sua própria defesa cujas acusações são muito pesadas mas do ponto de vista do movimento social nós não temos nenhuma dúvida em todos os setores aqui ninguém está indo porque está querendo estar junto não todos nós temos muita clareza política do papel político que o movimento social pode cumprir nesse momento para o Brasil para a América Latina e para os processos democráticos que nós queremos construir então é nessa perspectiva que nós estamos nos mobilizando e se quiser agora uma avaliação muito pessoal eu acho que não há condições para nenhum tipo de impeachment não há não há na sociedade não há nos setores inteligentes vamos dizer assim até das classes dominantes não há nenhum ambiente que permita que esse processo vá avante entretanto vocês poderiam então por que vocês se mobilizam entretanto nós não podemos titubear com esse congresso e com esse presidente do congresso dois porque concomitantemente a defesa do fora cunha não ao golpe não a impeachment nós queremos que a pauta da classe trabalhadora esteja no centro do debate político ok muito obrigado muito obrigado a Marilu quer fazer outra pergunta peraí Marilu Cabanhas Rádio Brasil Atual Rede Brasil Atual o Marcelo Lavener ontem disse não só ontem mas nos últimos dias tem mostrado a preocupação de que se ocorreu impeachment ele teme um pior enfim eu gostaria de saber caso ocorra claro que todos aqui estão lutando contra isso mas essa preocupação do Lavener de muitas pessoas até de todos qual que vai ser a reação dos movimentos sociais caso essa hipótese ocorra nós trabalhamos com a ideia de que não vai ter golpe não vai ter impeachment e que nós vamos nas ruas não permitir que tenha esse retrocesso para o Brasil não vai ter Obrigado.